Ei gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, hoje mais uma vez aqui na playlist do Brevemente vamos conversar sobre Walter Benjamin e a aura na arte Antes da gente entrar no assunto, quero te pedir pra se inscrever no canal se você é novo por aqui, deixar também a sua curtida e tocar o sininho das notificações pra você receber um aviso de quando sair vídeo novo e também não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais pra ajudar o canal a crescer a gente tá chegando aí pertinho de 5 mil inscritos quem sabe a gente não fecha também o ano de 2019 com um número redondo que vai me deixar um pouquinho mais feliz Walter Benjamin é um filósofo da escola de Frankfurt Ali contemporâneo de Adorno, de Horkheimer ele é um dos filósofos então que sofre na pele a perseguição dos nazistas aos judeus de tudo aquilo que ele escreve, eu selecionei hoje pra vocês um conceito muito original que é o conceito de aura ele traz esse conceito quando ele vai falar da obra de arte ele tem uma visão, aspas, religiosa, romântica, um pouco mais purista em relação à obra de arte ele diz o seguinte, que quando o artista, uma espécie de gênio ele cria a sua obra de arte, ele deixa nela aquilo que ele então vai chamar de aura o que é essa aura? Ele pega esse termo emprestado do vocabulário religioso para os religiosos, todo ser vivo, principalmente o ser humano tem uma espécie de aura uma energia, um campo fino, magnético, energético, divino que circunda o seu corpo material ou seja, que dá a ele uma espécie de vida de unicidade e ao mesmo de identidade na realidade essa aura, portanto, aplicada à obra de arte é aquilo que garante a autenticidade aquilo que garante a presença das intenções dos sentimentos e também das provocações e pensamentos do artista quando ele se pôs na obra de arte na pincelada, no desgaste do tempo nas cores, nas texturas ou seja, o artista permanece no aqui e no agora da arte vamos entender isso um pouco melhor a palavra aura já remete mesmo ali no latim ao significado de ar, de sopro, de respiro então é uma espécie de respiração do artista na sua obra é uma espécie de presença do artista ali então vamos aqui a partir de três aspectos entender como o Benjamin percebe a aura na obra de arte o que torna a obra de arte então única se a gente entender então a aura como esse sopro do criador em relação à sua obra nós podemos perceber então que naquela criação está algo transcendental ou seja, algo que ultrapassa tanto o entendimento de quem percebe tanto o entendimento de quem criou é algo além, algo divino e ao mesmo tempo, algo que por ser sopro do artista também garante a vida aquela obra de arte que vai fazer com que, por exemplo, ela atravesse os tempos essa mesma aura é o que vai garantir também nessa interpretação de campo magnético único a identidade da obra que vai dar ela a autenticidade que vai fazer com que ela não exista em nenhum outro lugar e em nenhum outro tempo na maneira com que ela existe ali quando foi criada mas ao mesmo tempo também a aura é aquilo que permite que a obra de arte ela não envelheça nunca porque ela vai ser sempre fresca sempre atual sempre presente o problema é que ali nos meados do século 20 quando o Benjamin pensa ele vai dizer que a obra de arte está sendo submetida a uma reprodutibilidade e dessa vez não uma reprodutibilidade qualquer mas uma reprodutibilidade técnica porque a obra de arte sempre foi passível de reprodução se a gente for pensar na época das cavernas se a gente for pensar nos artistas que eram contratados para replicar quadros por exemplo, na Idade Moderna nós vamos perceber então que a obra de arte ela sempre foi passível de reprodução a partir até de diversas técnicas o que acontece ali no século 20 é que algumas tecnologias elas permitem que essa obra de arte ela não só seja reproduzida mas que ela também seja reproduzida da exaustão aos milhares vamos pegar primeiro de onde essa crítica vem da imprensa ele vai dizer que a invenção da imprensa foi a primeira possibilidade que se teve de se reproduzir a exaustão a alguma coisa claro que nesse caso inicialmente eram letras, palavras, textos mas o que acompanhava também essas letras, palavras esses textos eram as gravuras eram as ilustrações que também acompanharam sendo reproduzidas mas daí já começa uma outra invenção que essa sim significativamente faz com que a arte chegue em outro patamar e agora em outro patamar de reprodução a fotografia nessa reprodução também o original perde a sua importância porque agora já não precisa preservar não precisa preocupar-se com ele porque eu posso reproduzir quantas vezes eu quiser depois da fotografia existe um outro mecanismo de reprodução que aí sim chega a seu ápice que ele vai reproduzir a imagem como a fotografia ele vai reproduzir o texto como a imprensa mas também vai reproduzir o som e todas as outras coisas que envolvem a criação de imagem e de contação de história nesse caso que aqui é o cinema o cinema então é aquele que leva o espectador a uma preocupação somente com a reprodução e não mais com a criação do original assim mesmo na mais perfeita reprodução de alguma obra de arte pro Benjamin duas coisas muito importantes se perdem o aqui e o agora que é o que garante então essa aura permanente nesse sentido também entra um outro agravante porque não somente a obra ela vai ser reproduzida mas ela vai ser submetida agora sim ele vai dizer porque que ele tá ali na escola de Frankfurt ela tá submetida a uma lógica capitalista de reprodução em massa para o mercado então a obra de arte deixa de ser algo religioso místico único pra ser agora somente um produto e um produto de fetiche portanto esse produto não serve mais para uma experiência única ele passa a ser decoração de um ambiente ele passa a estampar objetos ele passa apenas a significar que a pessoa está consumindo a arte como qualquer outro produto e portanto se consome também pode dispensá-la e também pode trocá-la por outra sendo então mercadoria a arte perde o caráter religioso ora é óbvio que é a reprodução que faz com que a obra de arte chegue a lugares em que ela nunca poderia chegar ou ela alcance pessoas que nunca poderiam ter acesso porque uma vez que ela só permanece no original museus ou outros lugares de apreciação seriam lugares de difícil acesso para por exemplo pessoas com uma limitação financeira ou acesso a bens limitados nesse sentido então a reprodução ela permite que a obra de arte de alguma forma ela chegue até o espectador de forma distanciada mas chega nem mesmo que seja por uma notícia porém o que o mercado o capitalismo faz é com que a pessoa pare na reprodução e não avance no pensamento na fruição e muito menos na apreciação quase mística religiosa da arte bom o que eu tinha para falar era isso eu fico por aqui a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau